Ok, ok, agora direto da redação, ela sabe tudo. Lisa, cadê você, Lisa? Tá chegando. Chegou? Chegou? Chegou! Ô, Lisa, que história é essa que o Yudi foi assaltado? O que aconteceu? Boa noite, Nelson. Boa noite, Flávia. Infelizmente, ninguém escapa dessa violência do Brasil e do nosso estado também aqui em São Paulo. O cantor e apresentador Yudi Tamashiro foi assaltado na noite de hoje, às 19h40, por volta das 19h40, na região da Avenida Ibirapuera, aqui em São Paulo. Aconteceu da seguinte forma, ele estava dirigindo no trânsito da Avenida Ibirapuera, ao seu lado, no banco de carona, estava sua irmã, Iume, de apenas 20 anos. Atrás, no banco traseiro, atrás do Yudi, estava a mãe, Tânia. A mãe, Tânia, estava atrás e o ladrão, quando se aproximou, não percebeu porque os vidros do carro do cantor são o vidro escuro, são vidros de fumê. Foi o seguinte, ele não imaginava, nem imaginava que aquele rapaz bem vestido, se aproximando com calça social, roupa social, seria um ladrão. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele se aproximou com uma arma, colocou na cabeça de Yudi e pediu para passar todos os pertences do cantor e apresentador. Ele entregou notebook, entregou carteira e pedia a todo momento dinheiro, o tempo inteiro dinheiro para o Yudi. Ele levou os pertences da irmã e do Yudi, mas não levou os pertences da mãe que estava atrás. Os dois estavam com os vidros abertos, tanto o Yudi quanto a irmã. Mas por que estavam com os vidros abertos? Porque o Yudi tem show esse final de semana e ele não queria que ligasse o ar-condicionado. Então, isso iria prejudicar as cordas vocais do cantor por conta dos shows. Ele já estava precisando cuidar um pouco mais da voz e não estava muito legal. É absurdo, né? Você não pode andar em São Paulo com o vidro aberto. A gente vira refém do próprio bandido, né? Agora, lembrando essa história, em 2013, o Yudi foi assaltado também por seis bandidos. Ele chegou até, da notícia que não teve fama, ele chegou a ser agredido, lembra? Pegaram um carro dele, era um carrão de luxo na época, levaram o carro. Ele ficou indignado com essa história. Então, não é a primeira vez que o Yudi e, aliás, vários brasileiros, né? Se repete essa história, que é um absurdo. Agora, ele está bem? A gente chegou a falar com ele ou não, Lisa? Exatamente. Nós tivemos informações exclusivas através da sua assessora, que é a Mai Bioli, que nos disse o seguinte, que foi exatamente como eu tinha falado antes, por volta das 19h40. Ele está muito bem, ele está bem, ele está tranquilo, mas a irmã e a mãe não estão tranquilas. Elas estão super abaladas, não querem sair de casa. Yudi foi para a delegacia, a delegacia em Barueri, onde os policiais encaminharam ele, porque assim que ele saiu de lá do farol, que o farol abriu e que ele acelerou o carro, o ladrão correu. Em seguida, ele encontrou a viatura e indicaram ele para uma delegacia mais próxima. E essa delegacia encaminhou ele para a delegacia de Barueri. Esses policiais indicaram ele para a delegacia de Barueri, que é inclusive onde Yuri tem conhecimento de alguns policiais. Bom, Lisa... Agora, a atitude deles, porque o delegado recomenda, não reaja, não reaja. Não reaja. Quer levar o relógio? Dá assim, tira e entrega logo, acabou. Mas a gente nunca sabe como a gente vai agir, mas não tem que reagir. Porque o bandido, para ele, está trabalhando ali. Não, ele não tem nada a perder. Se ele matar, você não tem nada a perder. E geralmente estão drogados. É, Nelson, nós conseguimos falar com a mãe e a mãe falou com a mãe do Yuji, a dona Tânia. E ele quase entrou ao vivo aqui com a gente e ele iria falar com a gente com exclusividade, mas eles estavam com pouca bateria, porque até os carregadores dos celulares foram levados também. Hoje seria o lançamento do novo clipe do Yuji, que o nome do novo clipe do cantor seria Eu Mudei. E devido ao ocorrido, infelizmente, os fãs não tiveram esse presente que Yuji daria a todos eles hoje, em uma live também. Pelo menos ele está bem, né? Os bens materiais a gente reconquista, trabalhando. E um bom ano, final de ano, para ele, que ele vai agora seguir a carreira de cantor, né, Fábio? Isso aí, vai bombar, né? Tem show em Portugal, inclusive. No dia 7 de outubro ele vai para Portugal e está preocupado com isso, porque os documentos, todos foram levados e infelizmente roubaram os documentos e ele precisa tirar esses documentos o mais rápido possível para chegar em Portugal dia 7 e fazer o show com o Henrique e o Juliano no dia 11 de outubro. É absurdo, a gente fica traumatizado, né? Mas graças a Deus é estar bem, o que importa é estar vivo com saúde, né, Nelson? Uma vez o cara, me levaram três relógios. O último eu falei, eu não tenho nada. Quer levar o carro? O cara falou, eu não sei dirigir. Eu falei, então eu não posso fazer nada. Ou então senta aí atrás, não tem mais, né? O cachorro nem pode ficar mais na janelinha, que ele nunca fica com a carinha para fora. É que tem gente que fuma, senta atrás, você está na frente e não percebe que abriu o vidro. Tem isso também.